Na segunda frase, eu vou repetir a informação que eu já conhecia, através de uma nominalização, e vou acrescentar a informação nova, nova do contexto do livro. Cada absorção caracteriza uma transição para um estado de menor energia. Quando eu falo em absorção, essa absorção já contém todas as ideias que estavam na frase anterior. Absorve ou emite em quanta. Cada absorção caracteriza uma transição para um estado de menor energia. Então, é trazida uma nova informação, e essa nova informação também está nominalizada, quando a gente fala em transição para um estado de menor energia. O verbo que está presente aqui nessa segunda frase, no caso caracterizar, ele é um verbo que exprime a relação entre as duas partes, a primeira e a segunda parte. Podemos discordar até dessa análise, ou pensar que nem sempre o texto é produzido assim, mas acho que o mais interessante aqui é a gente parar para pensar como isso é diferente da linguagem cotidiana. Em que a gente tem na linguagem cotidiana o processo sendo expresso por verbo, os participantes por substantivos e as circunstâncias por adverbo. Mesmo quando a gente usa verbos na linguagem científica, o tipo de verbo que é usado e o sentido que é atribuído é diferente, ele exprime uma relação e não mais uma ação. Então, são mudanças muito grandes, tanto para o estudante de química, mas também que a gente deve ter passado em algum momento, quando começou a escrever sobre ciência, a fazer relatório de laboratório, a escrever projeto, e que hoje talvez vocês nem consigam mais lembrar. Mas não é algo simples, justamente por ela ter mesmo essa estrutura de um cristal. Tem uma perspectiva teórica, que é a perspectiva da análise do discurso, que é uma análise linguística, foi o que eu trabalhei no mestrado, e essa análise ela tenta entender quais são os efeitos de sentido. Então, eu não vou olhar o significado da palavra, mas eu vou olhar qual é o efeito que eu estou produzindo quando eu escolho esta palavra e não outras. Então, por exemplo, por que eu falei para vocês natureza da ciência e não falei epistemologia? Qual é o efeito que está sendo buscado intencionalmente e não intencionalmente? Porque isso também está trazendo para vocês um conjunto de interpretações que me escapa, que eu não sei qual seria a receptividade dessas duas palavras. Então, a análise do discurso vai olhar para um texto e perceber qual é o efeito de sentido que esse texto está produzindo, em termos de interpretação, mas não a interpretação do significado. E tem algumas referências dessa perspectiva teórica que fizeram análises sobre o discurso científico. Isso não é tão comum, são poucas referências, mas essa daqui é uma, por exemplo, que eu estou destacando, que é da Coracine, em que ela vai, é uma tese de doutorado transformada em livro, em que ela vai, no livro inteiro, mostrar, argumentar, que o texto científico é um texto argumentativo. Ele não é nem um pouco, ele é objetivo, mas ele não é nem um pouco neutro. Ele tem o objetivo de convencer, como o colega já tinha comentado, de convencer de que aquilo é a verdade. E quais são os efeitos, quais são as ferramentas que esse texto usa para dar essa impressão de verdade? Não que não seja a verdade naquele contexto, mas ela acaba reforçando a ideia de que eu só estou apresentando fatos e verdades ali. Então, um primeiro, os três primeiros efeitos ali, que estão diretamente associados com a argumentação, é a ausência de subjetividade, que é aquela ideia que o Rubem Alves já tinha falado e que eu já tinha mostrado. Então, não aparece o sujeito. O fato de não aparecer o sujeito dá um efeito de neutralidade, qualquer pessoa poderia ter feito, e chegaria no mesmo resultado, também um efeito de universalidade. A ideia de reprodutibilidade que a gente tem, né? Qualquer pessoa que pegar esse artigo e seguir o mesmo procedimento experimental tem que chegar no mesmo resultado que eu. Isso é um dos motivos pelos quais não faz sentido usar a primeira pessoa. A gente compara com o texto das ciências humanas, a ideia que eu estou apresentando é uma ideia minha, que pode ser questionada por outros. Mas na ciência a gente tem essa perspectiva de que não é a pessoa realmente que está falando. O que está falando são os dados objetivos. Apesar disso, né? De não estar presente no texto a primeira pessoa, a gente consegue encontrar alguns focos de subjetividade. Por exemplo, nas modalidades, né? Quando, ao invés de você afirmar, e esse pico aponta para tal coisa, você coloca um, pode-se concluir, supõe-se, parece, você dá uma amenizada, entre aspas, né? Naquele resultado, enquanto não é ainda uma certeza absoluta. Isso é uma opção também do autor. E que é nesse momento que a gente consegue encontrar alguns focos de subjetividade. Uma outra questão é a intertextualidade explícita. Então, o texto científico é um dos poucos textos em que você tem o tempo todo citando as outras referências que trabalharam com aquele mesmo tema, que você concorda ou discorda, mas são aquelas referências que apoiam a sua argumentação. Isso também é um recurso argumentativo. Olha, não sou eu só quem estou dizendo. Muitas outras pessoas já disseram isso. E quando é para contrapor também. Eu estou contrapondo tal pessoa com base nisso, nisso, nisso. Então, a referência, ela tem um papel importante também enquanto argumentação. E o texto, ele tem um caminho único de leitura. Eu não posso começar da conclusão e depois voltar para a introdução. O texto, toda a condução da leitura e a condução da interpretação é produzida pelo autor. Então, olha, está vendo aqui nesse gráfico? É esse pico que eu estou querendo te mostrar. Porque esse pico aponta para tal coisa. Isso tudo vai sendo construído pelo autor para favorecer, para organizar a sua argumentação. Junto com essa questão da condução da leitura, da organização do texto, tem a própria linguagem. A linguagem científica, ela, como eu falei, por exemplo, da solubilidade, é um termo científico e que ninguém tem dúvida. Não dá para a gente ficar aqui discutindo se isso é ou não é solubilidade. O conceito de solubilidade é um conceito já cristalizado, que todo mundo tem. E isso também, a ideia de jargão da área, isso também favorece a objetividade do texto e ele acaba apontando para aquela questão de que a ciência é produzida historicamente e coletivamente. Então, quem foi a primeira pessoa a enunciar o conceito de solubilidade já não interessa mais, porque ela é um conceito que está aceito por todos e a gente usa cotidianamente, mas que não foi proposto por você, que você nem sabe quem propôs, mas é um consenso dessa comunidade científica. Tem um exemplo aqui, só para descontrair um pouco, que é um daqueles textos que circulam na internet, então tem várias diferentes perspectivas, diferentes níveis para explicar o que é uma ideia. E aí a gente tem na sabedoria popular qual seria a tradução de tudo isso. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí se fosse no doutorado, o de sacarídeo, de fórmula, C12, até coloquei a... O quanto a linguagem científica é rebuscada, quantos conceitos a gente tem para falar algo que na sabedoria popular se resumiria em uma única frase. É lógico que é uma brincadeira, mas dá para a gente pensar um pouco nessa coisa do jargão, quanto jargão que a gente tem. E a questão da normatização da apresentação textual, como eu comentei, a questão da conclusão, introdução, geralmente você tem uma única ordem possível de apresentação dos textos. Essa ordem já é conhecida por todo mundo e todo mundo adota. Mas essa é a ordem que a gente fez, a pesquisa, às vezes você começa pelo experimento sem nem saber, nem ter muito claro qual que era o objetivo. Depois você vai voltar lá com o final do trabalho para ter uma clareza mais próxima do que era mesmo seu objetivo. Isso também favorece aquela ideia, de alguma forma, de que a ciência tem um único método, né? Já que nessa estrutura a gente apresenta uma hipótese, testa essa hipótese e confirma ou refuta. A própria Coracine não tinha apontado para essa questão da produção coletiva ou dos métodos, mas eu acho, é algo que eu acredito que seja bem coerente com a discussão que a gente tinha da natureza da ciência. E uma terceira perspectiva que aponta para o que é esse texto e como é que esse texto, de alguma forma, mostra como é que a ciência é produzida, é a perspectiva do Bruno Latour e do Steve Wugger, que é uma referência de sociologia e antropologia da ciência, em que um deles é um antropólogo que passa um ano acompanhando um laboratório de um cientista renomado, um prêmio Nobel, e ele fica lá observando todos os cientistas trabalhando. Então, as diferentes salas que tem no laboratório, quais eram as atividades de cada um, e a conclusão desse livro, aqui é um capítulo específico do livro, que chama A Visita de um Antropólogo a um Laboratório, a principal conclusão que ele chega é que a atividade essencial do cientista é... O que vocês chutariam? Atividade principal. Experimentação. Conversação. Acho que ele foi um pouco mais pessimista, essa seria uma perspectiva mais otimista. A finalidade essencial que ele concluiu, depois de um ano observando o trabalho no laboratório, é produzir artigos. Não porque o artigo, não porque necessariamente tivesse essa preocupação com produção que a gente tem, mas porque é através do artigo, vamos pensar, se você não publicou o resultado da sua pesquisa, isso significa que o seu resultado não foi validado, porque é só na publicação que os outros cientistas vão concordar ou refutar a sua análise. Então, o artigo, ele é essencial. A publicação, a divulgação da ciência é uma atividade essencial do cientista. E ele percebia que a maior parte do tempo no laboratório, eles estavam ou lendo ou escrevendo artigo. Não era a maior parte do tempo na bancada, não. Bom, tem algumas características próprias de cada área, num laboratório específico aqui de neurologia. Mas a gente percebe, a partir dessa análise, eles propuseram, então, que sendo o enunciado científico, o texto científico, algo tão importante, era possível perceber como que a ciência é produzida a partir desses enunciados. Então, como a gente tinha pensado, a ideia da ciência é buscar a verdade, o fato, que seriam os enunciados do tipo 6. Mas até chegar num enunciado de tipo 6, eu tenho um caminho muito longo. Qual que seria esse caminho? Ou vamos pensar ele de forma invertida. Um fato ou um enunciado do tipo 6 é algo que a gente nem sequer fala mais. É difícil você estar no laboratório e alguém estar, por exemplo, falando sobre átomo. O conceito de átomo, o que é átomo. Todo mundo sabe o que é e isso não é nem enunciado, porque é algo que já é comum da área. É um fato mais do que aceito. Ninguém está no laboratório questionando se existe ou não átomo. Mas a gente tem alguns termos que começam a ser mais específicos de uma determinada área e aí esse termo, ele pode ser explicado, por exemplo, quando vier uma pessoa fora do seu laboratório. A Lúcia estava lá me apresentando no laboratório e ela estava explicando coisas que ela não costuma explicar para as pessoas que já são de lá. Então, por exemplo, o enunciado do tipo 5 era esse caso. A representação que ele usa é o AB. O AB é o enunciado. Então, biosensor, pico anódico, catódico, voltamograma cíclico são termos específicos de uma área e que, eventualmente, eu teria que explicar se eu estivesse recebendo alguém de outra área no meu laboratório. Mas num texto científico, num artigo, eu não vou explicar o que é isso, né? Não vou falar voltamograma cíclico é porque eu estou escrevendo para os meus pares. Esses exemplos que estão aqui do lado é do meu trabalho de mestrado que eu fiz a mesma coisa que o Latour, eu fiquei acompanhando os alunos no laboratório e fazendo análise dos textos que eles estavam produzindo. E aí, esse é um exemplo de um relatório de pesquisa em que o aluno usava esses termos, mas ele não explicava o que era esse termo. E não faria sentido explicar porque são termos que já estão aceitos pela sociedade, pela comunidade. Ele não é algo tão de senso comum, quase, como o átomo, mas é algo que, para aquela área, já é plenamente compreendido. Depois, a gente vai para um enunciado do tipo 4. O enunciado do tipo 4 tem um X, ou seja, ele não tem autor, assim como os anteriores também não tinham, mas ele tem a relação do enunciado claramente expressa. Então, eu vou explicar o que é aquele termo. Por exemplo, ali, ele é todo de grafite, é de fácil preparação, é o material mais acessível, então, é uma explicação que eu coloco no texto, que também não é comum em artigos científicos, é uma explicação muito mais comum em textos, em manuais científicos, em livros de ensino superior, por exemplo, em que no livro você tem que explicar cada um dos conceitos que estão sendo trazidos. Mas a gente não tem, mesmo num livro de química, a gente não tem enunciados já tão recorrentes como a ideia de átomo, por exemplo, enquanto o pato moera. Então, a gente teria que, nesse caminho, de uma mera especulação até um fato, o 4, 5 e 6 já são verdades para a comunidade científica. Mas algumas ainda precisam ser expressas, por exemplo, em textos para estudantes. A partir do enunciado 3, a veracidade já não está tão comprovada, ela ainda está sendo testada, que é quando a gente precisa colocar uma referência para dizer aquilo. Você não pode escrever da sua cabeça ou você não pode pegar de um livro, mas você precisa citar um outro autor porque é algo que ainda não está plenamente aceito. Então, por exemplo, ali você tem uma modalidade, que no caso a modalidade seria a referência, junto com o seu enunciado. Então, ele traz ali uma frase e coloca um, dois e três, três referências para se referir àqueles conceitos. A ideia da referência é um pouco a ideia da batata quente. Eu ainda não tenho tanta certeza assim, então eu jogo essa batata quente para o outro, às vezes. Ou eu preciso realmente juntar um conjunto de referências para mostrar, olha, isso daqui está muito próximo já de ser uma verdade. A ideia que o Latour está trazendo é que quando você teria tantas referências afirmando a mesma coisa, você chegaria num ponto que você não precisaria mais colocar referência. Aquilo já viraria um fato como os enunciados do tipo 4, 5 e 6. O enunciado do tipo 2 é quando a gente tem algumas conclusões a partir de um resultado experimental, mas são conclusões suas. E elas ainda vão continuar sendo testadas nos outros estudos que você vai fazer. Por exemplo, ali, o pico 2 refere-se a uma possível formação de iodo a partir do triodeto. Não tem certeza ainda em relação a esse fato. Então, ele escolhe usar o possível, que é uma modalidade que vai negativizar um pouco, ela vai relativizar qual era o enunciado. Aqui está como possível, mas teriam outros exemplos que acho que vocês já devem estar até acostumados a usar. E, por fim, o enunciado do tipo 1, nesse trabalho específico, eu nem sequer encontrei, porque é aquela especulação totalmente vinculada dos fatos, de um resultado experimental. É uma ideia que você tem de investigação e que você ainda precisa comprovar para ver se ela realmente se confirma ou não. Então, ali, é um exemplo do livro, que ele coloca, Peter sugeriu que o hipotálamo de um peixe vermelho tenha um efeito inibitório sobre a secreção do TSH. É uma mera sugestão que ainda não tem nenhuma vinculação experimental. Isso, geralmente, aparece nas conversas do laboratório ou, em alguns casos, a gente coloca isso no final de artigo, quando você já quer dar uma indicação dos estudos futuros, mesmo que você ainda não tenha uma comprovação experimental para aquela hipótese. Então, aqui, a gente consegue perceber como o tipo de publicação está articulada com o tipo de enunciado e com o mecanismo da ciência para produzir verdades. O primeiro mecanismo era a questão da argumentação do texto e aqui a gente tem a produção da verdade através de diferentes referências, olhando para os textos. É como se a gente pegasse o primeiro texto que falou sobre um conceito científico, o primeiro artigo, fosse percebendo como aquele artigo foi sendo cada vez mais citado ou, melhor, a gente pegaria a primeira ideia que apareceu na conclusão de um artigo, depois os artigos que investigaram aquela ideia, a quantidade de artigos que vão se somando àquela referência e confirmando aquele resultado para que chegasse num ponto em que isso iria aparecer num livro de ensino superior já como um fato aceito e sem necessidade de referência. Ou, eventualmente, até mais para frente, ele já se tornar uma palavra de senso comum entre os membros daquele laboratório ou daquela área de pesquisa. Então, é como se a meta do cientista fosse produzir anunciados do tipo 6 ou 5, ou pelo menos ali de tipo 4. Mas, para chegar nessa meta, o caminho é longo, como ele vai mostrando aqui. que tipo de conclusão ou de relação que a gente poderia estabelecer? Eu pensei em algumas, mas talvez vocês possam até me ajudar com outras. Enquanto a gente tem na ponta do iceberg uma imagem de linguagem científica, que é aquela linguagem cristalizada, sem subjetividade, muito densa, totalmente padronizada, e se isso é o que aparece e isso, de alguma forma, afasta também as pessoas para ler sobre ciência e para ter curiosidade para aprender ciência, por outro lado, a gente poderia pensar que essa mesma linguagem ela seria uma possibilidade para que a gente olhasse para a ciência com olhos mais próximos do que realmente acontece. Por exemplo, percebendo a produção coletiva da ciência. As próprias referências, elas apontam para isso. você está citando várias outras pessoas, isso prova que você não está fazendo aquele trabalho sozinho, você precisa daqueles outros resultados para produzir o seu e você articula o resultado que você encontrou buscando a coerência entre todos esses trabalhos. O próprio caráter humano desse trabalho argumentativo. Então, essa condução da leitura ela é uma marca muito forte, por exemplo, de que eu não posso ler o gráfico de qualquer jeito, eu leio o gráfico de acordo com a interpretação que o autor está dando. E essa interpretação que ele está dando, por mais que ela seja objetiva, é um trabalho subjetivo daquele indivíduo. A própria natureza empírica da pesquisa, é muito difícil você ler um artigo científico, um texto científico, e acreditar naquela ideia de que a ciência é feita única e exclusivamente a partir de observação. Geralmente, a gente já começa o texto trazendo uma perspectiva teórica, de uma área, um conjunto de conhecimentos que já se sabe, para a partir daí fazer o experimento. Então, a ideia da observação pela observação, uma observação totalmente neutra, não se sustenta quando a gente olha para esses textos. E a questão da própria etapa da produção, como que esse texto é produzido, que tipo de enunciado diferente que a gente tem num livro, ou num artigo científico, ou ainda, a gente poderia pensar agora num texto de divulgação científica, e como que esse enunciado se articula com a produção da ciência, em termos da estrutura do enunciado e também do tipo de publicação, onde que isso está sendo publicado e para qual público. Então, embora isso não seja tão simples, eu acho que a ideia que eu estou tentando defender é que a linguagem, ela é ambígua e ela pode ser usada, ela pode servir tanto para favorecer uma perspectiva de ciência, como sendo a ciência distante, feita por gênios, baseada num único método, totalmente observável e experimental, mas ao mesmo tempo essa linguagem também pode, através de uma análise do texto, a gente também pode perceber o contrário de todas essas perspectivas, embora isso não seja algo simples de ser feito, mas a perspectiva que eu estou defendendo de alguma forma é que essa linguagem ela seja dicotômica em relação à natureza da ciência, ao mesmo tempo que ela contribui para uma percepção mais próxima do que realmente a ciência é, ela também traz alguns prejuízos, mas essa é uma hipótese que é uma hipótese a ser testada, então até gostaria de ouvir a contribuição de vocês em relação a isso, se vocês concordam ou não com essa interpretação e não só em relação a isso, mas em relação às outras coisas. a gente tem que ver